José Paulo da Rosa é o novo reitor da Universidade Fevale. Ele tomou posse na noite de sexta-feira, ao lado dos novos integrantes da reitoria da instituição. A cerimônia foi realizada no Teatro Fevale em Novo Hamburgo. A gestão em Poçada vai atuar durante o triênio de 2024 a 2027. Nós estamos dando continuidade ao trabalho da reitoria anterior. O professor Kleber Prodanov e a sua equipe fizeram um ótimo trabalho, assim como todos os que o antecederam. A universidade é uma universidade pujante, com uma estrutura magnífica, com ótimos professores e, obviamente, nos cabe dar continuidade a isso. Doutor em Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, o novo reitor atuou por 20 anos como diretor regional do SENAC e foi secretário municipal de Educação de Porto Alegre, entre julho de 2023 e maio deste ano. Tenho uma trajetória profissional e acadêmica, sempre trabalhando com gestão da educação. Eu, desde os meus 16 anos, eu trabalho em instituições educacionais. De as minhas pesquisas acadêmicas, sempre eu busquei referenciais mundiais sobre gestão educacional. E, obviamente, que essas pesquisas, essa visão que eu tenho, vai ajudar a trazer aqui à universidade um pouco dessa expertise em gestão educacional, que vai acrescentar ao belo trabalho que já está sendo feito. José Paulo da Rosa vai ocupar o lugar que foi de Kleber para o Danove, que esteve à frente da reitoria durante seis anos, além de exercer a docência na universidade. Foram momentos difíceis, nós tivemos aí a pandemia, agora toda a questão dessa catástrofe das enchentes, mas, ao mesmo tempo, um período muito interessante da nossa universidade, onde ela se cresceu, ela se reposicionou, ela se transformou, cada vez mais reconhecida e conhecida, rompeu as barreiras de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, da grande Porto Alegre, se internacionalizou e hoje ela é uma universidade, felizmente, inovadora, empreendedora, que tem contatos nacionais e internacionais e com muita qualidade. O evento marca não só a posse da nova reitoria, mas também comemora os 55 anos da Universidade Fevale e da sua mantenedora, a Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo, a ASPEUR. Marcelo Clark Alves foi empossado como presidente da associação pelo segundo mandato. Topei, junto com os conselheiros, continuar na gestão, eu acho que nós temos que dar um amparo e um apoio total ao José Paulo da Rosa, que é o nosso novo reitor, mas nós temos grandes desafios pela frente. Eu tenho certeza que ele, com a capacidade e com a equipe nossa interna da Fevale, que está aí, né, continua, ele traz uma visão externa que eu acho que é fundamental para o momento que nós estamos passando.